Ó gente, esse aqui é o Baibeiro do Açaí, ó Que é o Baibeiro do Açaí Vê bem a situação que ele é Ele tá fingindo de morto, não tem nada de morto aqui não, tá? Ele é assim mesmo, ó É o mesmo Baibeiro, só que esse aqui é do Açaí Ó Vê bem o estado do Baibeiro Aí eu vou falar uma lenda O Baibeiro do Açaí Diz que faz crescer o coração Né? Olha, faz crescer o coração aí, véi Faz, pois é Aí tem aquele negócio, hein Diz que o Baibeiro do Açaí, eu vou mostrar o Açaí pra vocês, tá? É época de madurar o Açaí Aí faz infestação, só que não faz mal, não, rapaz O Açaí, o seguinte O Baibeiro do Açaí, diz que ele tem problema É o seguinte Que eu já andei, eu já fui no Belém Já fui no Pará, já fui no Muaca Já fui em todo lugar desse Brasil, por lá de norte Aqui, Amazônia O Rondônia nem se fala que eu moro em Rondônia Ah, véi, aqui ó, já tá aí, véi, já tá aí Então, sim Deixa eu falar pra vocês Aí, eu vi realmente muito agricultor Né? Eu chegava na casa do agricultor Ele estava fazendo a polpa do Açaí Mas, rapaz, mas aquele melado de suor descendo Na, 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 nas popadeiras E, 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 e pegava aquele Açaí do jeito que tá lá Jogado na máquina e ia pular com aquele Açaí Eu, eu não senti firmeza não Não adianta falar mais que vocês vão entender direitinho O meu Açaí aqui Eu vim de Açaí aqui Aqui na minha propriedade passou mais de 15 mil pessoas Eu fazia polpa de Açaí 21 variedades de polpa diferentes Eu fazia aqui em casa Né? Ali, ó Até cacau Até cacau Olha lá Ali, ali é, 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 é açaí, ó Ó Olha lá É época de que tá mamar, amadurando, é açaí, ó Vou puxar É que não dá pra puxar direitinho, ó Ó Ó, esse é açaí Você pode ver lá Acabando madurar Tá começando a madurar Acabando, não Olha lá É lá, é cheia Olha lá, outro pé, lá Então é o seguinte O Açaí aqui é o seguinte Aí o problema do Açaí Tá nessa capota aqui, ó Quando cai o cacho Quando cai o Quando vai sair no cacho Ele solta isso aqui, ó Ó, ó Você chama assim É a capota do Do, do, do Do, do, do Do, do Açaí, ó Ó, ó Tá vendo aqui Esse é do Açaí, ó Ele solta isso aqui, ó Então Entre os Açaí Ele cria Aí depois ele cria Ele, ele pega Vai pro cacho Ele vai pro cacho Aí a pessoa vai tirar o cacho Ele desce o cacho Ele desce junto Porque ele, acho que Não sei o que que ele come Lá do Açaí Não sei o que ele come Aí a pessoa vai despenca Faz assim Ó, meu velho Como se fosse